Abertura É o coração que se põe a cantar Pra virgem de Nazaré Menina que Deus amor escolheu Pra mãe de Jesus, o filho de Deus Maria que o povo inteiro elegeu Senhora e mãe dos céus Erguendo a mão e a nossa vela Ave Maria Ave Maria Ave Maria Mãe de Jesus Maria que eu quero bem Maria que eu quero bem Maria do puro amor Igual a você ninguém Mãe pura do meu Senhor Em cada mulher que a terra criou Um traço de Deus Maria deixou Um sonho de mãe Maria plantou Pro mundo encontrar a paz Maria que fez o Cristo falar Maria que fez Jesus caminhar Maria que só viveu pra seu Deus Maria do povo Peguei de nossas mãos e as velas Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria Santa Maria Santa Maria Santa Maria Santa Maria Santa Maria Santa Maria Nós podemos agora apagar as nossas velas Todos, todos Nesse momento nós vamos Ouvir um poema Gritos da juventude Aquele grito de calabreja Na garganta de tantos e tantos jovens E hoje nós estamos aqui Para gritar Do melhor jeito Somos da vida, da luta Do canto e das artes Da esperança áurea Somos um povo que grita Chega! Chega de violência Extermínio de homens Somos um povo que grita Chega de violência Extermínio de homens Então nós vamos Nesse momento Tentar nos dar as mãos Para atravessar a rua não Que é perigoso Por amor de Deus E nós queremos Nessa nossa união De mãos dadas Nos unir A tantas pessoas A tantas mãos A dor Da perna dos nossos filhos Eu vou pedir o Senhor Que o Senhor Me coloque aqui Um cedido E após Aquilo que nós vamos ouvir Desse pequeno cedê O grito de um jovem Que se sente cansado E triste E veio A tanta violência Ao término Dessa proclamação Nós vamos rezar A nossa rainha A nossa mãe do céu Que acompanha Cada um E cada uma de nós O que está acontecendo? Algo está errado Ou será que eu estou ficando maluco? Ontem ainda Eu li numa pesquisa do IBGE Que aumentou a expectativa De vida do brasileiro Para 73,4 anos Mas como que eu vou acreditar nisso Quando eu vejo Milhares de jovens Sendo mortos? Em menos de uma semana Eu fui em dois velórios Um de um jovem de 21 anos E outro de um jovem de 23 anos Ambos mortos Por arma de fogo O Brasil hoje É a sexta maior economia do mundo Que legal Vamos fazer propaganda Vamos mostrar para todo mundo Mas o Brasil também É o sexto país Em número de homicídio de jovens Ganhando De países como Irã Israel Que estão em estado de guerra Só um absurdo Mas Quem sabe disso? Quem se importa com isso? Quem sabe disso? E quem se importa com isso? São os pais São as mães desses jovens Que tem que enterrar os seus filhos São os irmãos e familiares Que perdem um ente querido São os amigos Que perdem aquele companheiro do dia a dia Nessa quarta-feira 25 de abril de 2012 Foi assassinado com dois tiros Um jovem de 23 anos E eu me lembro muito bem Do corpo dele No chão Coberto com lençol E alguns comentários no meio da muvuca Como por exemplo Agora já foi Não podemos fazer nada Vai em paz Temos que ficar tranquilos Como assim? A vida que se vai E nós nos conformamos com a vida que se vai Nós nos conformamos com a vida a menos Vai em paz? E quem fica? A família? Os amigos? O namorado da namorada? Vão ficar em paz? A vida desse jovem? A vida que ele tinha todinha pela frente? Como fica isso? Quando eu cheguei no local Também presenciei uma equipe de uma emissora de TV E que coisa melhor Tem gente que ganha dinheiro Com a morte de um jovem E com o suprimento de um jovem É uma falta de ignorância Quando a reportagem foi ao ar Sequer um repórter lembrava o nome do jovem Não conseguiu repetir por duas vezes o mesmo nome Errou o nome Mas talvez só aconteça Porque não era assim Mas o curso da namorada do jovem Esse foi bem focado No clube Isso aumenta o lixo Mas agora chega Eu não aguento mais tanta falta de respeito com a juventude Sempre escuto o mesmo discurso A juventude é o futuro Deve ser por isso que ninguém se importa com o que acontece com o jovem Ele simplesmente não existe no presente O jovem nunca vai ser porque ele não é Porque não existe futuro sem presente Mas quem se importa com o que acontece com o jovem Vamos juntos lidar Tirar o mundo Chega aqui de violência De posterino e de jovem Vamos juntos lidar Tirar o mundo Chega aqui de violência De posterino e de jovem Vamos juntos lidar Tirar o mundo Chega aqui de violência De posterino e de jovem Vamos juntos lidar Tirar o mundo Chega aqui de violência De posterino e de jovem Vamos juntos lidar Tirar o mundo Chega aqui de violência De posterino e de jovem Vamos juntos lidar Tirar o mundo Chega aqui de violência Extermínio do jovem Chega de violência Extermínio do jovem Chega de violência Extermínio do jovem Ele caia para os caralhos Extermínio do jovem Chega de violência Extermínio do jovem Extermínio do jovem Extermínio do jovem Chega de violência Extermínio do jovem Extermínio do jovem Extermínio do jovem Chega de violência Extermínio do jovem Extermínio do jovem Extermínio do jovem Chega de violência, extermínio de jovens. Vamos nos juntar, tirar o público, Chega de violência, extermínio de jovens. Tirar o público, chega de violência, extermínio de jovens. Vamos nos juntar, tirar o mundo, Chega de violência, extermínio de jovens. Tirar o público, chega de violência, extermínio de jovens. Tirar o público, chega de violência, extermínio de jovens. Tirar o público, chega de violência, extermínio de jovens. O Senhor a me aguda, ser de violência, extremismo de jovens. Obrigado.